Os melhores e mais baratos celulares que você vai conseguir comprar para começar o seu canal no YouTube neste ano, no início de 2024. Eu separei aqui uma listinha com os melhores preços, os melhores celulares que vão te entregar uma boa qualidade e uma boa usabilidade de celulares com os melhores preços, tá? Agora, neste ano de 2024. Obviamente que com o passar do ano, quando forem feitos os novos lançamentos, eu vou trazer novos vídeos com celulares mais atuais, com preços mais atuais para vocês. Mas agora, no início de um ano, você que está determinado a comprar um celular, a tirar o seu projeto do papel, esses são os melhores celulares com os melhores preços que você vai encontrar. Então acompanhe o vídeo até o final e bora lá. Começando já com o Moto G14. O Moto G14 foi um celular que eu mesmo comprei para dar para minha esposa e para testar. E, gente, eu paguei R$ 791 nesse celular. Está parecendo esse celular aí. Ele é muito bonito. A construção dele parece uma construção de um celular premium. Ele é muito bonito. Ele também vai trazer boas câmeras para você. Só que lembre-se, é um celular de R$ 800. Esse celular vai dar conta de gravar bons vídeos, de você utilizar ele normalmente no dia a dia. Ele tem 5.000 mAh de bateria, ou seja, vai durar mais do que um dia. A bateria também vai dar conta caso você precise editar alguns vídeos que você grave ou algo desse tipo. Esse celular é o mais barato dessa lista aqui, mas ele é muito bom. Então se você não tem uma verba alta para investir em celular e quer um celular melhor possível para gravar os seus vídeos com boas câmeras, para fazer edição de vídeo, para utilizar normalmente no dia a dia, até mesmo para jogar alguns jogos, saiba que esse celular vai dar conta. E esse celular é o Moto G14. Lembrando, paguei R$ 791 na promoção. Estou deixando o link desse celular e de todos os outros celulares que eu mencionar aqui na descrição desse vídeo para você clicar e ir lá conferir e comprar para você. Seguindo nossa lista já, celulares na faixa R$ 2.000. Eu vou recomendar para vocês aqui e vou falar o preço que eu encontrei atualmente. O próximo celular dessa lista é o A14, Samsung Galaxy A14. Ele também é um ótimo celular, está na faixa de preço de R$ 900, ou seja, R$ 100 a mais do que o Moto G14. Ele já vai te entregar umas câmeras um pouquinho melhores do que o Moto G14. A real, a grande diferença deles aqui é somente de marca. Então se você é o tipo de pessoa que já prefere celulares da Samsung, o A14 vai ser melhor para você. E também ele é levemente melhor do que o Moto G14. Então ele tem sim câmeras melhores. Se você já tem um pouquinho mais do que R$ 800 para investir em um celular, pode ir tranquilo no A14. Seguindo a nossa lista já na faixa de uns R$ 1.100, R$ 1.150, a gente tem o M14. O M14 também está no mesmo patamar do A14, só que ele já entrega um pouquinho melhores câmeras para você, um pouquinho melhor o processamento, ele é um pouquinho mais rápido e já vai dar conta de tarefas um pouquinho mais difíceis de se realizar no seu dia a dia, de gravação de vídeo, de edição de vídeo ou simplesmente utilizar aplicativos um pouquinho mais pesados. Lembrando, esse já é um pouquinho mais caro, você vai achar ali na faixa de R$ 1.100, até mesmo R$ 1.200, mas esse é o preço que vale a pena pagar por esse celular aqui. Também tem link desse celular na descrição do vídeo. Seguindo nessa faixa de preço de uns R$ 1.100, tem agora um dos celulares mais bonitos dessa lista aqui, que é o Realme C55, tá? Esse celular, gente, é muito bonito. Como está aparecendo aí na tela, vocês podem ver. Então, se você é o tipo de pessoa que compra celular porque acha bonito, não está errado, eu também sou esse tipo de pessoa, compra celular porque também acha bonito, esse é uma das melhores opções que você vai encontrar nessa faixa de preço de uns R$ 1.100, tá? Ele entrega ótimas câmeras, mas lembre-se que esse celular terá ótimas câmeras traseiras. E se você é o tipo de pessoa que só grava vídeo ou só utiliza câmera frontal, talvez não seja o melhor celular para você. Em compensação, as câmeras traseiras desse celular são ótimas e você pode comprar ele para utilizar no seu dia a dia, gravação de vídeos, edição de vídeos e de fotos tranquilo, tá? Lembrando, é um dos celulares mais bonitos que você vai encontrar nessa lista e é o celular mais bonito, na minha opinião, que você vai encontrar nessa faixa de preço de mais ou menos uns R$ 1.100, tá? Seguindo essa lista, ainda na faixa de preço de R$ 1.000 a uns R$ 1.100, a gente tem o Redmi Note 12. Lembrando, gente, os celulares da Xiaomi são ótimos sim em processamento, porém eles ficam devendo sempre na câmera frontal. Esse Redmi Note 12, se você utiliza somente a câmera frontal no seu dia a dia, talvez não seja o melhor celular para você. Agora, você utiliza as câmeras traseiras para gravar vídeos, para tirar fotos ou fazer o que quer que seja, pode ir nesse celular bem tranquilo, tá? Ele também tem um ótimo processador, ele vai dar conta de gravar vídeos, editar vídeos, rodar jogos e tudo que você precisa fazer no seu dia a dia. Lembrando, os celulares da Xiaomi são um ótimo custo-benefício pela capacidade de processamento e de imagem que eles entregam. Então, para finalizar aqui a lista, nessa faixa de preço de R$ 1.000 a R$ 1.100, eu recomendo para vocês o Redmi Note 12. Saindo agora dos R$ 1.000, chegando ali na faixa de R$ 1.300 a R$ 1.600, a gente chega ali no Moto G54. O Moto G54, ele é mais ou menos praticamente uma evolução do Moto G14, muito embora o Moto G14 tenha sido lançado um pouquinho depois, mas enfim, o Moto G54 é uma grande, um grande salto, uma grande melhora do Moto G14, tá? Ele vai te entregar câmeras sim, bem melhores, então se você ficou impressionado com as câmeras do Moto G14 ou achou ele bonito, saiba que o Moto G54 é simplesmente uma grande evolução, tá? Câmeras melhores, um melhor processamento, ele é um celular mais rápido, ele vai dar conta de realizar mais funções ao mesmo tempo, para ele vai ser mais fácil realizar mais tarefas ao mesmo tempo do que o Moto G14, ele é basicamente só uma evolução. Então, se você precisa de um celular e prefere que seja da Motorola, o Moto G54 vai te atender perfeitamente. A boa é que se você encontrar esse celular na promoção, você consegue achar ele até mesmo por R$ 1.100, o preço dele geralmente é um pouco maior, mas na promoção você acha ele nessa faixa de preço, R$ 1.100 a R$ 1.200, tá? Agora, seguindo para um celular um pouquinho mais caro, eu recomendo para vocês o Motorola Edge 30 Neo. Esse celular, bom, agora ele deu um salto no preço, ele está custando R$ 1.600, o que não é o preço real desse celular. Geralmente, o preço correto desse celular deve ser uns R$ 1.300, R$ 1.400, só que esse celular vai dar conta de fazer tudo o que você precisa. Você precisa que ele rode jogos pesados, ele vai rodar. Precisa que ele faça longas gravações para editar longos vídeos depois, ele também vai dar conta. Esse celular é super potente, principalmente nessa faixa de preço, eu duvido que você vai encontrar algo muito melhor do que esse celular. Sem falar também que ele é muito bonito, assim como está aparecendo aqui na tela. Ele sim vai dar conta de gravar os seus vídeos, já é uma qualidade muito boa de imagem, ele também vai renderizar os seus vídeos rapidamente, porque ele tem um ótimo processador. Então, nessa faixa de preço, olha aí, de uns R$ 1.300, R$ 1.400, ele é o melhor celular que você vai encontrar. Não vale a pena pagar R$ 1.700, R$ 1.800, como eu já havia anunciado esse celular. Bom, agora a gente entra nos celulares finais, esse vídeo aqui que são os celulares na faixa de R$ 2.000. Estes celulares, esses dois celulares que eu vou mencionar aqui na faixa de R$ 2.000, já são outro patamar. Eles vão dar conta de tudo, absolutamente tudo que você queira fazer. Então, se você for comprar um desses dois que eu vou recomendar aqui, pode comprar de olho fechado, que sem dúvida você vai gravar os melhores vídeos com as melhores qualidades e editar vídeos aqui para esse celular vai ser uma tarefa muito fácil de fazer, por conta das imagens que eles geram e do processador que eles têm. Estou falando aqui, primeiramente, do Samsung Galaxy M54. Esse celular, gente, é muito bonito. Ele vai gravar vídeos com a qualidade excelente, que até mesmo você vai se surpreender. Ele vai editar os seus vídeos muito tranquilo, sem travar. Ele vai rendenizar os seus vídeos muito rapidamente, porque o processador dele é muito top. Então, pode comprar na faixa dos R$ 2.000. Às vezes, na promoção, esses celulares descem bastante de preço. Então, fica atento. Tem o link aqui na descrição, acompanha o link, que eu tenho certeza que você consegue achar esse celular abaixo dos R$ 2.000. E o último celular aqui dessa lista é o Samsung Galaxy A54. Eu já tive, eu comecei, aliás, esse canal aqui com o Samsung Galaxy A71. Esse aqui é uma evolução do A51, mas já é melhor que o A71 que eu tinha antigamente, que eu comecei esse canal aqui. Esse celular vai ser um tipo de celular que vai dar conta muito mais do que você precisa para gravar vídeos, criar um canal aqui no YouTube, fazer processamento, editar vídeos, editar imagem, rodar jogos pesados e tudo que você precisa. Esse celular aqui vai além disso, tá? Comprando o celular aqui, pode ter certeza que você vai estar servido de um ótimo celular que vai dar conta de tudo que você precisa fazer. O grande probleminha desse celular é que ele atualmente está custando R$ 2.000, R$ 2.100, tá? Mas ele logo vai baixar de preço e você vai poder comprar esse celular sem problema nenhum. Agora, se você quer comprar um celular para ficar anos e anos com esse celular, produzindo seus vídeos, utilizando ele da forma como você quer utilizar, rodando seus jogos, etc., pode ir tranquilo nesse celular. O A54, ele sempre vai dar conta de tudo que você espera dele, beleza? Lembrando, todos os celulares que eu mencionei aqui estão na descrição desse vídeo. Tem outras listas aqui de outros celulares, mas em 2024, esses são os celulares melhores e mais baratos que você vai encontrar para comprar. Lembrando que quando lançar mais, eu vou trazer uma nova lista aqui para vocês, tá? Vou pedir que você deixe o like nesse vídeo, se inscreva nesse canal aqui. Estou te recomendando esses dois vídeos que tem a ver com esse assunto aqui, tá? Te vejo no próximo vídeo do canal e valeu!